Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Muto, estou de volta com um vídeo comentário e dessa vez galera, estou aqui no Black Ops 3, beleza galera, continuando aqui o modo especialista, vou mostrar para vocês mais um especialista para vocês, no episódio anterior eu usei o Tempest, Tempest, acho que é assim que se fala, agora vai ser o Clich, sei lá, acho que é assim também, esse aqui é uns que eu não gosto muito, mas é bom e não é, não sei dizer muito, eu não gostei, mas então vamos lá, vou procurar uma partida aqui e mostrar para vocês como é que é, beleza? Vamos lá. Beleza galera, achei uma partida aqui, vamos lá, deixa eu só mutar rapidão os caras aqui, option e mute, beleza, mutados, agora vamos lá tentar o especialista para mostrar para vocês, muito, esse aqui que eu peguei é muito, sei lá, muito estranho. Ó, os caras veio por aqui eu acho, opa, upei, level 24, vamos lá, tem gente aqui, morreu mais um, mais um, upei a arma level 13, nossa, primeira arma que chega, level 13. Ó, os caras veio pra cá de novo eu acho, vamos lá, vamos colocar aqui a mina, ó, se alguém passar ali, vai explodir. Ô, peguei especialista já, vou mostrar para vocês como é que é, vamos lá, deixa eu só ver um carinha aqui, que eu vou usar, ó. Olha lá, usei, olha lá, viu só? Eu estava lá fora, parei aqui. Especialista louco, né? Ele volta ao tempo. Eu tinha dois carinhas aí, me matar, ainda bem que eu usei o especialista, né? Valeu a pena. Então, assim, para que, para isso que serve esse especialista, voltar ao tempo e você não morrer. Sei lá, você está num... Ai, caraca. Quase morri, hein, quase morri. Opa! Olha o amigo aqui. Ei, peguei uma parada aqui. Vamos soltar bem aqui, ó, para pegar, né? Beleza, agora é só ficar de olho aqui, para ninguém vir roubar. Espero que venha coisa boa. Estou com o especialista de novo, vamos ver se eu vou usar aqui, beleza? Oh, o que eu peguei, ó. Beleza, vamos usar aqui. Oh, matei dois. Peguei de novo aqui, negócio. Que legal. Vamos usar de novo. Hum, matei só um. Que bosta. Sempre erro essas paradas aí. De tiro. Mais um. Opa, tem nega aqui. Sabia, eu vi. Os passos, o pulo. Quem tem um fone bom, é bom para isso, galera. Você vê... Onde o cara está só pelo som. Ah, acabou minhas balas. Onde está aqui o cara que eu matei? Vou pegar a arma dele. Ah, não. Que droga, estava sem bala. E essa bazuca que eu estava aí, ela não serve para nada. Só serve para atirar em avião. Era para usar o especialista, mas vacilei ali. Vamos em busca de mais carinha aqui. Olha, tem nega para cá. Vamos. Olha, o cara está de campo. Eu venho aqui, velho. Acho que é aqui. Olha, o que esse cara está fazendo, velho? A gente está anoiadão ali. Caraca, hein. Quase morri ali. Quase mesmo. Vamos usar o especialista agora. Só ver um carinha eu vou usar. Vamos lá. Quer ver? Usei. Viu lá? Haha, moleque. Que show. Curti, hein. Opa. Ah, escutei você, mano. Esse cara pensa que eu não escuto. Opa. É amigo. Caraca, olha. Tem nega para cá. Cadê, cadê? Morreu. Agora vamos. Em busca de mais um especialista, né? Opa, tem nega para cá. Tem nega para cá. Peguei de novo a caixinha. Vamos usar a caixa aqui. E tentar pegar alguma coisa boa de novo. Ai, caraca. Caraca, quase morri. Vai, agora eu matei muito. Não, só um. Que bosta. Sempre mato só um. Cadê? O cara sumiu, mano. Será que usou especialista? Uh. Caraca. Usei especialista. Vi lá, galerinha. Quase. Caraca. Nossa, velho. Joguei até que bem agora ali. Pô, peguei uma coisa mal pai ali. Com a caixa. Vou tentar usar essa parada bem aqui, ó. Vamos ver se você vai usar. Vai servir para alguma coisa. Olha lá. Mata, mata! Caraca, isso aí só serve para deixar lento. Negócio chato. Negócio lixo. Serve para nada. Tá, os caras devem estar para cá agora, porque não tem ninguém para ali, né? O respawn vai lá para o outro lado. Só que os caras estão lá do outro lado. Olha o meu negócio atirando em alguém. Caraca. Mata, mano. Mata aí. Mais um morreu. Eu nem estou colocando as minas no chão aqui. Ó, esse cara foi ali e morre, viu? Foi só falar. Opa, especialista. Cadê, cadê, cadê? Opa. Eu escutei alguém aqui. Só que é amigo. Aí, cadê? Alguém me atirou ali, velho. Caralho, amigo ali também. Oh, olha o cara lá no final. Bom, galera. Isso aí foi mais um especialista para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se curtiu, deixa aqui like favorito para ajudar a navegação. Se é a primeira vez no meu canal, se inscreva para ajudar. O Mutro Intense. Valeu a todos e... Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim, você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem o meu Facebook. É facebook.com.br MutroGamer. E não se esqueça de me seguir no Twitter. Twitter.com.br ArrobaMuto. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.